Estamos aqui preparando a estrada que vai de acesso a Pedra do Tiburço, onde nós faremos vários eventos, onde terá vários voos de paraglider e vai ser muito legal, tá gente? Um ecoturismo que a gente está fazendo. A Prefeitura Municipal de Pingo d'Água, a Prefeitura Luiz Paulo, Secretário de Cultura Alili Elisângela, com apoio aí da Prefeitura Municipal de Pingo d'Água, de Corrego Novo, que cedeu essa máquina aí para a gente. Prefeitura do Corrego Novo, o Prefeito Éder, Éder Pragoso, que está dando aí essa força para a gente aí também. E aqui está o Bia, o Renato, que estão aí dando aquela força para a gente aí, ó. O Bia, gente, é um camarada que está sempre com a gente aí, ó. O Renato também. E olha aí como que está ficando bacana aí a nossa estrada. Isso aqui é para facilitar o acesso, né? Os carros pequenos, os veículos menores. Poderem vir aqui também, os motoqueiros. Para os pilotos de paraglider. Asa Delta. Todos vão poder vir aqui prestigiar a nossa Pedra do Tibúcio. A imponente Pedra do Tibúcio. E está o Ronaldo, está o Clayton. Está dando essa força para a gente também. Imagina aí. Aí...